Fala pessoal, beleza? Começando mais um vídeo, pessoal. E olha só, como é isso? Começar os vídeos aí, ó. As africanas e italianas. Olha aí, ó. Como é que tá ali, ó. A todo vapor. No cravo. Pessoal, eu conheço mais o cravo de cemitério. Muito africana, também trabalhando, ó. Correto, pessoal? Então, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação. Vou mostrar mais pra vocês aqui, ó. Olha ali, ó. Trabalhando aí, ó. E pessoal, tá trabalhando pra lá, ali tudo, ó. E assim que ele começa a secar, ele começa a cair e nascer, pessoal. A semente desse piscinas, igualmente, carrapicho e de agulha. Muito top. Muito show de bola. Um patoquinho de semente desse aqui, tem quase umas 50 sementes, quase dentro, eu acho, pessoal. Que é parecendo sementinha de carrapicho e agulha. 50 não, mas umas 25, eu acho que tem. A metade, olha ali, ó. Ficando, trabalhando aí, a todo vapor nelas. E produz bastante néctar e pólen. Principalmente pólen. O néctar também dá bastante, pessoal. Bastante néctar também. Olha aí, que lindo, pessoal. Show de bola. Então, aí, ó. O que eu quero falar pra vocês é que a gente vai estar disponibilizando semente pra vocês aí, mais pra frente, é que secar. E vamos estar plantando mais pra aqui, tá bem? Plantando mais pra liberar na casa aqui, ó. Mapearam o meu logo aqui. O berçário, o berçário, né, pessoal. A gente vai mostrar pra vocês aqui, a entrada do nosso mapeário aqui, pra vocês que não conhecem aí, ó. E essa plantinha, pessoal, não... Tô querendo plantar isso aqui, ó. Margarida também. Tá secando, vou pegar semente pra plantar. Certo? Vou mostrar pra vocês o meu mapeário. Onde que a gente entra, pessoal. Eu dando limpeza, tirei algumas abelhas daqui. Fiz a divisão daquele enxame lá, que tava muito agressivo pra mim pra limpeza. E botar aqui só a italiana. Porque é perto de casa. Correto, ali tá a italiana. A gente mostrou pra vocês aqui no dia. E aí, tem a usurpação. Enxame. Tem uma movimentação boa. Olha aí, ó. Coloco alimento pra elas aqui. Pra puxar a cera que a gente deu. As italianinhas aqui, ó. Agora eu tenho muito, bastante africana, pessoal. Um belo meio, ó. A italianinha aqui também. Córdoba. Tem as noronha. Certo? Mas aqui tá o enxame top. Não vou abrir, que eu tô sem fumegado pra vocês. A gente, pessoal. A italiana, a gente abre. Ela só. Mas essa aí, misturada com africana pelo meio, que teve a usurpação. Vocês viram aí o vídeo. Correto aqui, ó. Onde eu colocava água pra elas, pessoal. Pras abelhas. É perto de casa, sempre eu tô repondo. Fiz a limpeza aqui, ó. Show de bola. Se vocês gostarem dos vídeos que eu tô postando. Pessoal, deixa aqui nos comentários. Se eu gostei do seu vídeo. Ou deixa aqui o que você achou do vídeo. Correto. E deixa o like. Que assim você vai estar ajudando a divulgar esse vídeo pra mais colegas. Que tenha vontade de montar seu passa-pícola. E aqui ao redor, pessoal. Eu vou estar jogando a semente. Naquele cravo. Ao redor de tudo aqui, ó. Que ele não deixa nascer mato, não, pessoal. Ele é assim. Ele quer que ele fique sozinho. Então aqui, alguns lugares aqui já tinham eles. Aqui dentro da piara. Só que na limpada aqui da piara eu tive que negociar. Agora eu vou jogar um calco. Um sal aqui. Sal grosso. Aqui na piara todo. Beleza? Pra não nascer muito mato. E aí a gente vai estar fazendo carpina ecológica aqui no canal. E é isso aí. Se você gostar do vídeo. Deixa o like. A caixa velha. A gente deixa aí. Pra botar lá. Como caixa é isso. Que aqui o mato ainda limpou. Tá nascendo novamente. Esse a piara eu ampliei ele mais um pouquinho pra cá. E mais pra lá também. E mais pra frente qualquer coisa a gente vai depurar um pouquinho. Limpa o baixo dos pés de pó. Eu coloco aí. E é assim. Beleza? Aqui deu a formiga esse dia. Aí eu vou botar os cavalete agora contra a formiga. Vocês assistem os vídeos todos do canal. Que assim eu vou estar deixando aí vocês por dentro de tudo. Assim que eu estarei fazendo o vídeo pessoal. Da instalação do cavalete que você está fazendo aqui. Simples pessoal. Você não precisa de solda nem nada. De cimento nem nada. Porém vai precisar de cimento pra fazer os pés. Como é que vai funcionar pessoal? O cimento é pouquinho. Pouquinho. 3 litros de cimento. Tá pessoal. 3 litros. 3 litros só. Correto? Então. Vou estar mostrando pra vocês. Vou montar meu berçário aqui. Berçário assim pessoal. Vou montar um apiar aqui. Entendeu? Aí eu vou fazer enxame de divisão. Isso daqui eu vou tirar divisões. Daqui eu vou tirar as rainhas. E daqui eu estou tirando as rainhas. As rainhas eu tirei daquela caixa ali. Beleza? Lá pra fazer as rainhas. No outro alberto que eu tenho aqui embaixo. No fundo da alça. A gente está com uns enxames novos. Que a gente dividiu como é que tinha ali. Naquele dito lugar. Vou mostrar pra vocês aquela caixa ali. Ela é a caixa que estava com enxame grande. A gente dividiu. Beleza? Deixou a rainha aqui. Pegou os quadros de cria. Com abelha aderente. Carregou daqui. Deixou aqui somente as campeiras. E aí desenvolveu um enxame bacana. Beleza? Eu não vou abrir. Estou sem fumaça. Tenho sem EPI. Sem nada aqui. Mas ficou um enxame top. Está com três quadros. A quadra pessoal. De quatro quadros parece. E aí a gente está deixando ela aí sem alimentar. É um enxame muito bom. A rainha é muito boa. Beleza? Muito boa de mel. Por que que eu estou deixando aqui? Pessoal. Os zangões. Cruzar. Esse zangão aqui. Africano. Produtivo. Cruzar com as italianas. Dá muito produtivo também. Apesar que as italianas são produtivas. E também a gente tirar filha delas para cruzar com os zangões italianos. Melhor ainda. Porque a rainha sai com característica mais defensiva de Varroa. Defensiva de outras coisas. E se você quer aprender que foi tratamento de Varroa. Eu vou estar deixando para vocês aqui um convite. Beleza? Que eu vou estar fazendo um vídeo muito top. Fazendo um teste com vocês aqui. Contra Varroa. Tanto nesse italiano F0. Tanto nas F1 que eu tenho. Aí eu vou estar mostrando para vocês. Certo? E pessoal. A gente perdeu muito enxame. Olha lá. Caixa abadonada ali. Que a gente deixou ali. Caixa aqui. Beleza? Cavalete sem caixa. Cavalete sem caixa. Sem caixa. Tudo aqui tinha caixa. Fui formiga. E também a chuva. Correto? E aí a gente está falando. Pessoal. Estamos plantando também essa bichinha aqui. Hervecideira. Isso aqui combate muito inseto no sapiara. Você plantar alguns pezinhos em pé. Arredor. Eu vou plantar algumas coisas aqui. Arredor do sapiara. Para feitar também o sapiara. Fica bonito, né? E a gente traz o melhor para vocês. Lembrando pessoal. Que a gente não derrubou um pau grosso aqui. Esse aqui já tinha derrubado há muito tempo. Quando eu fiz o sapiara lá em 2015. Mais ou menos. Por aí em 2016. 2016 quer dizer. Mais ou menos. E aí a gente estamos só limpando. Pessoal. Beleza? Que a gente não tem intenção de derrubar um pau grosso nenhum. Correto? Tanto que tem esses pau grossos aí. E aqui pessoal. Quando elas começarem a ganhar as folhas. Vai pegar bastante sol no apiário. Beleza? Vai ficar top da galáxia. E aí é isso aí. Forte abraço. Se vocês gostaram do vídeo. Não se esqueçam de inscrever. Deixar o like. E me ajudar a divulgar o canal. Que assim chegando aos mil inscritos. Ou a gente vamos montar uma live aí pessoal. Para fazer um sorteio. Beleza? E alguns equipamentos para vocês aí. Correto? Tanto de apicultura. Tanto de meliponicultura. Forte abraço. Fica com Deus. E é nóis. Fui.